Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Morte na papuda gera revolta gigante e pode dar início a maior reviravolta que o Brasil já viu. É isso mesmo. Veja o vídeo. E nós chamamos a atenção, havia assim muita gente que estava preso com comorbidade, com doença pré-existente, que precisava de atendimento médico. No caso do Clériston, ele recebeu seis atendimentos médicos ao longo desses dez meses e hoje, então, ocorre essa tragédia. Esse seria, então, né, Silvio, o primeiro cadáver do 8 de janeiro. Pois é, Paula. Acho que você fez aí um bom histórico mostrando que nós aqui da Revista Oeste, desde o primeiro momento, estamos acompanhando esse caso. Talvez uma das poucas vozes na imprensa brasileira a olhar para os presos do dia 8 de janeiro. E por que eu digo isso? Eu queria olhar, apontar justamente para este lado. Está na hora do Brasil? Está na hora do ministro Alexandre de Moraes e dos demais dez integrantes do Supremo Tribunal Federal? Está na hora da Procuradoria-Geral da República? Está na hora dos 81 senadores da República e os 513 deputados? Está na hora do presidente Lula, do ministro da Justiça Flávio Dino e de qualquer outra autoridade no Brasil olhar para essas pessoas e pensar que elas são pessoas. Que ali tem pais, que ali tem mães, que ali tem avós, que ali tem pessoas que deixaram do lado de fora da colmeia, no caso das mulheres, e da papuda, no caso dos homens, famílias. Famílias que estão arrasadas. Alguns casos se trata de tornozereira eletrônica, humilhação pública nas suas cidades, mas outros são mais agudos. E esse óbito, essa morte e a que fica, a solidariedade, a família, as filhas, é importante para a gente olhar justamente para essas pessoas. E essa é a dificuldade do ministro Alexandre de Moraes neste momento. É ter compaixão, é ter misericórdia, é olhar e entender que se houve baderna, se houve vandalismo, depredação, conforme bem disse o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, essas pessoas precisam ser condenadas por esses crimes e cumprirem penas por esses crimes. Porque elas estão presas até hoje, e vai ser difícil explicar isso no futuro. Porque pessoas ficaram presas 10 meses sem julgamento por crimes, onde a individualização de conduta foi precária quando ela existiu. Em casos onde há falta explícita de materialidade, falta clara, não há imagens. Condenações apenas de 14, 17 anos que criminosos perigosos no Brasil não têm ou não cumprem pena, porque deixam a cadeia pela porta da frente. Esse rapaz, e eu digo rapaz porque é novo, tinha uma vida inteira pela frente, mas ele estava perdendo muito tempo por um crime que talvez nem ele, nem o ministro relator sabe explicar qual crime ele cometeu. Está na hora do Brasil fazer avançar uma anistia, conforme o projeto do senador Hamilton Mourão, com urgência, porque essa é a saída política. Porque esse caso é político, esse caso não é caso para tribunal. Esse caso só está no Supremo Tribunal Federal, aliás, essas pessoas sequer têm foro privilegiado. Não deveria ser o juiz de direito, o senhor Alexandre de Moraes. Mas aqui, e sempre fazendo a ressalva de que nós condenamos qualquer tipo de crime contra ordem pública ou depredação. Mas se eles aconteceram, que sejam punidos por esses crimes, aqui se trata de pessoas. Já passou da hora. Ele estava lá com o laudo médico, dizendo que tinha comorbidades, ele precisava ter saído de lá. Agora, quantos outros não estão na mesma situação, nós não sabemos. Nós não sabemos porque esse é um julgamento sombrio, esse é um julgamento escuro, onde não se tem acesso aos documentos. Os advogados não podem fazer sustentação oral. Olhar diante do juiz do caso e defender, conforme diz a nossa Constituição, o Código de Processo Penal, eles não podem defender o réu. Isso é um processo kafkiano que vai entrar para páginas ruins da história brasileira. Então é hora de parar. Quando você tem um outro caso similar, por exemplo, onde não foi possível provar que determinada pessoa, um cidadão, estava no QG. Aliás, ele não estava. Ele inverteu o ânus da prova. Ele provou que ele não estava. E mesmo assim, esse trecho foi destacado do voto e ele foi condenado mesmo assim. Não há arbitrariedade maior na história do direito, sobretudo em cortes supremas, que são a instância máxima recursal no país. Um cidadão que não tem o Supremo Tribunal Federal para recorrer, ele tem a quem? A Deus? Só se for. Piotr, eu vou só pedir para a gente exibir na tela mais uma vez a foto do Clériston aí com as duas filhas. Ele que morreu hoje, então, aos 46 anos de idade, em uma fatalidade, uma tragédia anunciada. Ele que já tinha apresentado, então, o relatório médico ainda em fevereiro desse ano, mostrando que tinha, né? Ele tinha diabetes, tinha hipertensão, precisava, então, de acompanhamento médico e também de medicação contínua, né? E acabou, então, morrendo hoje no pátio do Complexo da Papuda. Paula, vamos lá. Nenhum de nós nega os fatos. O que aconteceu no 8 de janeiro. Óbvio que coisas foram quebradas. Bom, ninguém vai negar isso. Óbvio que alguém quebrou. Tá? Tem imagens para isso. O que a gente está vendo é a justiça negar os fatos que ela deve absorver. Perdão, que ela deve absorver. E absorver da seguinte maneira, seguindo a lei. Então, o que o Silvio fez menção aí, hoje eu vou pedir licença à família para fazer uma analogia aqui. Além do que o legista vai comprovar, porque agora há uma obrigação legal do legista fazer uma análise no corpo dessa vítima, do Clériston Pereira da Cunha. Mas, politicamente, temos uma autópsia aí que vai demonstrar a arbitrariedade da justiça brasileira e pior na sua última instância. Última e recorrível instância. O que torna o caso ainda pior. Porque, vamos lá. A ele foi negado o Estado Democrático de Direito no que ele diz direito à defesa. A ampla defesa. Eu tinha uma decisão da outra parte fundamental, neste caso, que era o Ministério Público, dizendo Olha, esse sujeito tem que ser solto ou colocado em liberdade com alguma medida de restrição. Tudo bem, mas ele não pode ficar aqui por uma questão de saúde. É uma questão de humanidade. Mas, mais que humanidade, está na legislação brasileira. Não é necessário inventar qualquer coisa na legislação brasileira. Porque resta pacificado o seguinte no direito brasileiro. É simples. Um preso privado de liberdade, por decisão do Estado, ele passa a ser de responsabilidade do Estado. O Estado será culpado. Isso é muito claro. Não dá para omitir o Estado. O Estado se omitir dessa culpa, não há a menor chance. Mas tem pior do que isso. Se fosse um juiz de primeira instância que tivesse negado o direito a um preso que tem problema de saúde comprovado e ele não disse que esse preso oferecia risco à sociedade, ou seja, com pedido do Ministério Público para que fosse solto para cuidar da saúde. Claro, continuaria respondendo ao processo. Isso não ia cessar por causa do problema de saúde, mas seria feito em outras condições, levando-se em conta a razoabilidade que o direito brasileiro prevê. E, claro, a questão da doença comprovada, determinada, inclusive, por uma decisão do Ministério Público, no caso da PGR. Porque, de novo, essas pessoas estão sendo julgadas pelo Supremo sem foro, sem nenhuma lógica de estarem lá. Mas, enfim, é o que temos no momento. Diante de tudo isso, fosse um juiz de primeira instância, ele responderia ao Conselho Nacional de Justiça. Não será o caso porque o Supremo não se coloca abaixo do Conselho Nacional de Justiça. O Supremo é o Supremo. Ele é o Olimpo dos juízes brasileiros. O Olimpo da Justiça brasileira. Mas não é menos importante a gente citar que fosse um juiz de primeira instância, onde esses casos deveriam estar sendo julgados. Até porque são pessoas que cometeram paderna, depredação, enfim. O próprio José Múcio, integrante do governo, fez menção, como lembrou o Silvio aqui. Mas esse juiz, se tivesse prevaricado, se tivesse se omitido de atender, ou pelo menos julgar e dar uma resposta maior ou convincente ao Ministério Público que pedia, por uma, digamos, uma soltura condicionada desse preso, esse juiz seria julgado pelo CNJ e seria suspenso. E teria uma punição. Haverá isso no Supremo Tribunal Federal? Difícil imaginar, porque o CNJ não tem poder. Então, por essa instância, nada acontecerá. Do que dependemos agora? Dependemos do Senado da República. Que é, digamos, o que podemos chamar assim, o mais próximo de um corregedor do Supremo Tribunal Federal. Embora não esteja fazendo isso. Aí que esse projeto do senador Mourão, que está sugerindo uma anistia, e não é estar sugerindo uma anistia para simplesmente deixar as pessoas que cometeram erros não serem punidas. Não, não é isso. É uma anistia porque a lei não está sendo seguida. Uma lei porque o Estado Democrático de Direito está sendo aviltado pelo Supremo. A ampla defesa não está sendo respeitada. Esse país não aceita esse tipo de coisa. Agora, me pergunto o que pensam, no momento em que só tem dez ministros do Supremo, o que pensam os outros nove? O caso era do ministro Alexandre. Está lá. Ele que deveria ter se manifestado, pelo que a gente sabe, não se manifestou. Mas o que pensam os outros nove ministros do Supremo Tribunal Federal? Porque juristas já se manifestaram sobre todas essas arbitrariedades. A autópsia política desse caso é arbitrariedade judicial. E isso é muito ruim, porque afronta todo o arcabouço jurídico brasileiro. No que de pior poderia fazer, inclusive. Sem contar, obviamente, que os casos já não deveriam estar lá. Mas agora a gente tem, lamentavelmente, e falo isso com profundo respeito, temos um cadáver, uma pessoa que morreu, que tem um valor gigantesco para a família, sobretudo, mas tem um valor gigantesco para a sociedade. Eu vou pegar aqui um aspecto econômico, se vocês me permitem fazer rapidamente essa analogia. Toda pessoa que falece, obviamente, é uma dor para a sociedade. A gente não gosta da morte, embora ela seja previsível. Mas do ponto de vista econômico, você privar um sujeito com 40 e poucos anos de idade de atender a sua família e gerar riqueza, inclusive para o próprio país, ah, mas ele é um sujeito mau, é um sujeito, um assassino. Bom, tudo bem, tem lei para isso. Não é o caso. E nem o devido processo legal está sendo seguido nesse caso. O que é uma afronta a esse país? É uma afronta à sociedade brasileira. E agora temos uma vítima disso. Uma vítima que já não vai poder falar mais. Como você lembrou, é a morte anunciada. É a morte anunciada. Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. É preciso deter imediatamente a marcha da insensatez. Esse comportamento fora da lei que o Supremo adotou. Eu responsabilizo por essa morte o ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo. Eles têm tanta culpa quanto teve o Estado na morte do Vladimir Herzog, em 1975. É a mesma coisa. O Vladimir Herzog poderia ser acusado de militante do Partido Comunista. Portanto, de um homem que não gostava da democracia. se aparecesse alguém com coragem de dizer isso naquela hora. Mas foi a gota d'água. Ainda morreria o Manuel Fiel Filho, seis meses depois, depois de o general Ernesto Geisel ter advertido o comandante militar de São Paulo, de que aquilo não poderia repetir. Se repetiu. Era uma provocação ao presidente da República. O que faz o Supremo, no momento, é uma provocação aos demais poderes da República. É hora de reagir, porque senão eles serão responsabilizados pelas próximas mortes. Nós temos repetido a advertência há meses. A imprensa tem de cobrar agora, com todas as letras. O ministro Alexandre de Moraes tem de se manifestar imediatamente. Ele age fora da lei. E agora houve uma morte que o Estado terá de assumir. Essa morte é culpa do Estado brasileiro, como foi a do Vladimir Herzog, como foi a do Manuel Fiel Filho. O Supremo decidiu que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Onde é que está essa sentença? A Constituição decidiu que o Supremo só pode julgar os que têm foro especial. Essa multidão que está presa, está presa arbitrariamente. É hora de o Congresso agora agir, antes que ele seja também responsabilizado. A anistia, quem mais deveria defendê-la nesse momento, é o Supremo. Porque é uma instituição em frangalhos com essa primeira morte. Está tudo previsto aqui. Ele era um homem doente. Era um homem que precisava de tratamento. Ele teve alguma responsabilidade no que aconteceu, quanto a depredações, que se provasse. Ele morreu sem julgamento. E outros esperam julgamento que não virá, porque não há tempo. E outros usam tornozeleira eletrônica. É punição. E punição só pode existir depois do julgamento. Então, é hora de o povo mostrar sua indignação. Tem um nome. Agora o que vem fazendo o Supremo. É Clériston Pereira da Cunha. É uma vida que se perdeu apesar dos avisos. Não é possível continuar tolerando uma instituição que age com perversidade. que persegue pessoas. O Roberto Jefferson é uma vítima anunciada também. E isso não causa nenhum tipo de emoção no Supremo. E continua o presente do Supremo dizendo que o papel da instituição é crescentemente político. Não é. Não é. O papel deles é interpretar dúvidas eventuais envolvendo a Constituição e, sobretudo, garantir a segurança jurídica que já não há. De novo, o Supremo deve solicitar a anistia. Deve ser a favor do projeto de anistia, porque ele, a partir de agora, a partir de agora, ele deve se explicar e não há explicações a dar. O Supremo foi longe demais. Deve ser detido agora e o Congresso tem todos os meios para detê-lo. Não pode haver uma segunda vítima. Houve, no caso do governo Geisel, e a segunda vítima provocou a queda do ministro do Exército. Ele foi responsabilizado. Eram os radicais agindo contra a democracia. Quem é o radical do momento? O Supremo Tribunal Federal. É o maior inimigo da democracia e tem que ser detido enquanto é tempo. O deputado federal, Marcel Van Hatten, também se manifestou em suas redes sociais revoltado, afirmou que Moraes cometeu o crime de responsabilidade e falou sobre o impeachment. Veja o vídeo. Absolutamente revoltante, Clériston Pereira da Cunha faleceu hoje, na Papuda, próximo às 10 horas da manhã. Ele que estava preso desde o dia 8 de janeiro e desde o dia 11. Havia um laudo médico assinado, dizendo que ele tinha um quadro clínico muito grave, com risco de morte pela imunossupressão e infecções. Desde o dia 1 de setembro, o Ministério Público já havia pedido ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, a soltura da sua prisão provisória. E durante todo esse período em que Clériston esteve ilegal e inconstitucionalmente preso, ele foi atendido no mínimo 36 vezes pela equipe médica da Papuda. Esses são os registros do seu processo e por isso estou absolutamente revoltado, indignado. Meus sentimentos, a família do Clériston e principalmente o meu maior sentimento de injustiça, que nesse momento me acomete, quero ver transformado em ação contra aqueles que estão abusando do poder. Só para vocês saberem, há no mínimo outros sete presos, exatamente sete presos, que aguardam, depois de pedido do Ministério Público, a soltura por parte de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está cometendo crime de responsabilidade, passível de impeachment. E eu diria, inclusive, de coisa muito pior, por não estar decidindo nestes casos, após meses, repito, meses de pedido do Ministério Público de soltura de presos provisórios e, neste caso, um preso provisório de comorbidades graves que passou mais de 30 vezes pelo Serviço Médico da Papuda e hoje, lamentavelmente, veio a óbito. É algo revoltante, é de se indignar. E podem ter certeza que nós estamos tomando todas as atitudes cabíveis. A instalação da CPI, do abuso de autoridade, se torna completamente necessária e urgente na Câmara dos Deputados, além do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que tem responsabilidade sobre essa situação, não só desta morte que aconteceu no dia de hoje, mas de outras que podem ainda ser evitadas, mas que se continuar nessa situação, certamente, também ocorrerão. Espero que justiça de verdade seja feita no Brasil, não esse tipo de abuso de autoridade e de injustiça que nós estamos vendo todos os dias na nossa nação. E outra notícia na tela. PGR denuncia a Gair por racismo contra Almeida e injúria a Lula. O parlamentar se referiu ao presidente Lula como bandido. A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda-feira o deputado federal Gustavo Gair por injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por racismo contra o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. A denúncia foi baseada nas declarações do deputado durante uma entrevista concedida a um programa de podcast na internet em junho deste ano. Na ocasião, Gair teria associado africanos a pessoas com consciente de inteligência baixo. Durante conversa com o apresentador Rodrigo Barbosa Arantes, o deputado disse que a população daquele continente não tem capacidade para viver em um regime democrático. Ainda durante a entrevista, o deputado se referiu ao presidente Lula como bandido. Após as declarações terem sido levadas à PGR pela Advocacia-Geral da União e parlamentares da base governista, o deputado publicou nas redes sociais uma mensagem contra Silvio Almeida. Mais um para provar que QI baixo é fundamental para apoiar ditaduras. Infelizmente temos um ministro analfabeto, funcional ou completamente desonesto. Escreveu Gustavo Gair. De acordo com a vice-procuradora em exercício, Ana Borges Santos, as declarações de Gair não estão cobertas pela imunidade parlamentar. Em vídeo publicado nas redes sociais na época dos fatos, Gair disse que sua entrevista foi retirada de contexto e publicada na internet. O parlamentar afirmou que fez comentários sobre a qualidade da educação e subnutrição no continente, fatores que, segundo ele, têm impacto no QI da população. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.